Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada MC pega o tanto bagulho Tá rodando no YouTube, apareceu o link aí que vou dar atenção Quando Salvador e Cante se enfrentam A batalha pega fogo Vamos ver essa brincadeira É verdade Ah, ah, sabe se eu tava com meu visão Ah, ah, um papo agora vou te avisar Salvador, verso é bom você redobrar Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho Eu vim te cobrar Sabe, mano, que isso é normal Mas compartilha do mesmo ódio de policial Eu te entendo, também sou de quebrada Pode ter certeza em seu proceder Mas eu confesso que hoje eu dou fuga Mas só depois eu mato você Ah, 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 ah Você tá legal, né, bruta, tá? Essa parte é a line? Oh, 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 oh Vou fazer no que, mano? Na hora, meu mano, você fica up the line? Ei, oh, mano, é sem problema Que ironia não gostar de policial Se sua mente vive numa algema Disse que você vai me matar Mas você vai morrer Você vai virar o alvo Ah, você disse que vai me cobrar Tá pensando que você é o Julius E eu sou um alvo Mas não é assim Eu vou te explicar Você tá tirando Mano, pode crer Eu reparei que você não tava brincando Então bate no seu filho E depois bate em você Porra Que jeito que nós vai fazendo Rima boa eu vou desenvolvendo Tá ligado, cante que é melhor Você assume que na minha frente Agora você tá perdendo Eu bato no Apolo Bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você É depois você falar Que você tá passando mal Ai, tô passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava bem Só que você só ficou ruim Depois que você veio e tomou um pau Que que é o maior campeão dessa geração Agora, mano, eu prossigo Sério, mano, você ganhou oito Ganha mais doze e empata comigo É pra mim, bato um gol Mano, canta na minha É uma galera de inteligência Eu não tô aqui disputando a folhinha É, eu mandei um ano depois O Nacional só tem um ano por vez Mas hoje eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo que você não fez Eu não mandei uma truta Porque agora, meu truta, você não é eficiente Eu não quero ser o maior da odeia Ser campeão do Nacional Pra mim é suficiente Pá de pá, meu mano, você treme Só que pra chegar no Nacional Você ganhou roubado do parça WM Moral É sem problema, é sem problema Ganhou roubado do WM Deplou e tomou um pau de Dubaca Ravena Eu tomei um bote de Dubaca Ravena, mano, você sabe que esse é o legado Mas eu não importo, te vi na batalha Pra mim só fica aqui um aprendizado Ele me atacou com um ataque Pessoal truta Pra mim você é um canalha Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade Pra ganhar a batalha Só que você ficou nervoso Presta atenção, men Que eu vou além Ou, aqui é aprendizado Então hoje você aprende a rima bem Você sabe muito bem Só que você só dá falha Era meu amigo Então por que foi com o brocara Depois da batalha Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Eu cobrei o cara depois da batalha Eu cobrei o cara depois da batalha Tá ligado, mano, que agora, pelo amor, WM é meu amigo, era meu amigo porque eu cobrei o traidor. Ih, ó as ideias do R.A.P, sem me cobrar na batalha, tô na sua frente, vai fazer o quê? Calma aí, tem mais um. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, parça. Tipo assim, ó, ó, ó. Eu sou muito mais o WM, é por isso que eu nunca falho. Não falar mal do WM, senão eu te atropelo de PMW. A batida é formador, você tá ligado que é pra entender. Você falou que tá na minha frente, me perguntou o que que eu vou fazer. O WM já escutou essa rima muito antes de você. O que que eu vou fazer? Vou te mostrar o dedo e vou mandar você se fuder. A voz do povo é a voz de Deus. Rima na hora, meu mando, eu mando. Essa mesma voz do povo, pôs Bolsonaro no comando. Presta atenção, cê tá ligado. Rima na hora, não é por renesse. Monstro, eu renasci. Admiti que cê perdeu como MC. Esse cara tá tirando a mesma voz do povo. Sinceramente, eu paro e oro. Não, acho que cê não escutou o som do Rap Box. Eleitor 17, não pisa onde eu moro. Caralho! Você tá brincando, né não? Vou falar o último batalha pro famoso agora. Porque cê bate no cara e ninguém vê. O cara te dá uma zurra e a batalha vai e estoura. Para de chorar. Você tá ligado que isso é irrelevante. A voz do povo é a voz de Deus. Eles botaram em mim e com Deus hoje você fala sobre o Kante. Aê! Você tá ligado, mano? E o Kante anima? Você é um bom MC, mano. Para de chorar quando faz rima. É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kante. Realmente, meu mano, eu tô confessando. Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me azuclinando. Paralho! Aê, tio, tem mais, tem mais. Até porque eu represento o São Paulo inteiro. Não representa apenas a quebrada que eu vi. Não fala com a voz de Deus e está com você. Porque aqui cê é Tupã, fora cê é um curubim. Rima, eu tô topando. Presta atenção, meu verso incendeia. Eu matei o MC, ah não. Já tem edição 3 que você perde pra mim na aldeia. Aê, cê presta atenção. Até porque sua guima é de caderno. Falou que matou o Kante pra Deus. Só que foi com mentira. Aê, Deus foi e te mandou pro inferno. Sabe qual que é a fita, mas sinceramente, você tá ligado. Rap é meu signo. Eu fui pro inferno, desafiei o diabo. Ele ficou com medo e viu que eu sou maligno. Aê! Eu perco pra você na aldeia. Tá ligado? A rima repara. Eu colo na aldeia, nas outras semanas eu tô em outras quebradas. E quem disse que eu vi na sua cara? Pode crer. Presta atenção. Porque na guima tá por hip-hop. Sério? Que você é maligno? Enquanto que o mal um dia salvou o hip-hop. Aê! Você tá ligado, mano? Eu faço improvisação. Você é maligno? Eu sou amor. A voz de Deus vai salvar esses corações. Tá ligado, fruta? Eu já tô rimando, camarada. Sinceramente, meu truta, você vai tomar um pau. Não. A maldade vem dos engravatados. A gente só tem maldade que é feito colateral. Aê! Sinceramente, o truta tá ligado que você tomou um pau. Quando o culá do mal salvou alguém. Sou ing, yang, tonic, outro lado bem, o lado mal. Falou das vizinhas, você tá sem sorte. Ação toca nelas amanhã, vai ser sobre sua morte. Aê! Hoje se vira em túlio. Quando o cante faz tristeza, ele vira a vizinhança do barulho. Isso com a foda de Zé Povinho. Tem vários menores morrendo agora no caminho. Enquanto isso, mais uma mãe pede um sorriso. E a vizinha não quer ajudar, só quer ver povinha sobre o multinho. Eu concordo com... Ei, 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 aqui é seu lagainha. Cê tá ligado, meu mano? Não faço isso por folhinha. Cê sabe que aqui é esse folhinha. Várias mães perdi o sorriso do filho, mas hoje eu trago lá pra minha. Cê traz pra sua, mas não das que. Até porque, meu puta, você é um MC. Sua mãe tá na sua casa, sem caô. E eu tava na sua casa, no mesmo dia que cê abandona. Não, não, ô seu ramela. Ela que abandonou, mas eu perdi o respeito por ela. Ah, eu sou o marinho. O que ela fez, eu jamais falo, eu sou o meu filho. Eu respeito a minha mãe, que cuzão. Quer se vangloriar, só que isso é sua obrigação. Meu mano, cê sabe por que é pra entender. Cê respeita a sua mãe, mas ela respeita você. Isso eu não vou me esquecer. Respeito a minha e a sua, só não respeito você. Cala a boca, nunca mais. Cala a boca você e o seu amiguinho. Ele não me respeita, esse é o conceito. Vou rir uma baixinha porque cê entender por que eu não te respeito. Porque dessa porra, você é o maior campeão. Sumiu e só voltou quando tinha a premiação. Cati não deixa falha, nem se tivesse sem voz, ia fugir dessa batalha. Até porque em cima da batida, batalhar de rima, mano, sempre foi minha vida. Tá tranquilo, camarada, eu vou rimando na batida. Cê não fugir da guerra, né? Salvar a sua vida. Aê, sem maldade e sem ironia. O maior campeão da batalha apanhando duas vezes no mesmo dia. Essa é a questão. Não ganhei a guerra, mas honrei meu batalhão. Aê, faço improvisado. Ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão, eu rimo com a família. Tá ligado, truta, que eu sigo na minha trilha. Ele tem um batalhão, eu mando um salve pra minha trilha. Batalhão é de polícia, bandido tem a quadrilha. Pode pá, seu Zé Ruela. Cê vê meu mano que agora cê se esgoela. Porque você tá iludido. Quando sua mãe foi roubada, cê vai lá fazer ligação pro bandido. Tá ligado, sem maldade, eu sou eficaz. Eles vai na quebrada e vai atrás. Sabe por que é meu truto? Eu vou explicando na sessão. Tô te uma vez nós ligou pros polícia, eles ignorou a ligação. Em cima da batida, igual sua vida hoje. Chamada perdida. Aê. Eu animo o baile. O cutmano veio aqui fazer esse freestyle. Tá ligado, eu vou mandando o rap no improvisado. A chamada tá perdido, o hip hop tá encontrado. Tô entre meus amigos, eu tô iluminado. Eu vivi a na sombra, agora é luz pra todo lado. Sei ladainha, presta atenção amigo, você é a sombra minha. Aê, pode pá. Você aqui não tem postura de homem, só usa jutsu dos clones. Para a boca, você não encaixa assassino. Eu sou tekássico na sombra, cê é só a suína. Eu vou te explicar. Sabe por que hoje já deu tibu? Não aguento pra tatar, então castelo ratibu. Acabou. Caralho aí, ficava tenso o suco de madridor, né? Dados caras jogavam suco pessoal, mãe de não sei quem, que não gostar de não sei quem. E o outro já puxava outro bagulho pessoal também, o bagulho ficou frenético, do nada. O outro falava um bagulho tipo batalhão, o outro já falava que o outro fechava por polícia. O outro já falava que não fechava, o outro falava que fechava mesmo. Ih, o bagulho ficou doido. Ih, o MC, o MC quando bateu de frente o bagulho era louco. Ih, o MC de uma batalha da arte. Desafio, o bagulho foi doido também. E esse é o antigo, então não tem atualizado o desafio, tá ligado? Caralho aí, o papel é reto. Tem um bagulho que não tem jeito. Tem um MC que quando bate de frente, não tem jeito. O bagulho tem que ficar doido. Ah, te falo. Cara, ele marolado, nossa propriedade. Passa o meu respeito, só batalhão. Não tô falando de polícia. Ah, vai. Só assistindo o trocado. Que falo. Algumas o Salvador só dava o mole, o bagulho de flow, tá ligado? Ele não era muito atualizado o bagulho de flow, não. Ele era mais bombapizado. Então quando vem um trap, um trio, um bagulho assim, ele dava uma, tá ligado? E aí era partir o Kant e conseguir deitar mais. Porque o Kant já tem mais o flow dele que já encaixa certinho no trap, tá ligado? Então ele já conseguia, pô, ficar mais à vontade na guerra da batalha do que o Salvador. Mas é isso. Tendo trocado em toda a batalha. Mesmo que um tava mais na frente do que o outro, um tava melhor do que o outro, os caras tava ali ainda, tá ligado? Se pangar vai tomar. De falo. Malheirinha essa rivalidade aí. Papel reto. De falo. Rapaziada, eu venho ao copilete, eu vejo que vocês acharam, tamo desconturado com a luz da criança, quando o bagulho topa, não é gravar aquele react. E a enorme troca. Tem. Tem.